Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei Chegando com mais um vídeo pra vocês Pessoal, a ANTT divulga aí suas autorizações Para a criação de linhas e novas sessões Logo após a vinheta, eu trago pra vocês a relação das empresas Que foram beneficiadas dessa vez pela ANTT Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, pois é, conforme a abertura do vídeo Algumas empresas tiveram aí a autorização da ANTT Para implantação e supressão de linhas e sessões Dentre essas empresas, a Gontijo, a Rico, a Continental, a Querino 600 A Etran e Rodoviário São Bento Vamos começar aqui então pela Rodoviário São Bento Decisão Supas 1084 Deferiu o pedido da empresa para modificar a prestação de serviço Suprimir a linha Ribeirão Preto, São Paulo, Passos, Minas Gerais Implantar a linha Ribeirão Preto, Passos, Minas Gerais Com as seguintes sessões De Ribeirão Preto, Batatais, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria para Passos, Minas Gerais, São Sebastião, Minas Gerais e Itaú de Minas Essa decisão entre em vigor após 10 dias da sua publicação Decisão Supas 1086 Deferiu o pedido da aviação continental de transportes limitada para modificar a prestação de serviço Conforme vamos informar agora Suprimir a linha Araxá, Minas Gerais, São Paulo Implantar a linha Araxá, Minas Gerais, São Paulo Com as seguintes sessões De Araxá, Minas Gerais para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Franca Ambas no estado de São Paulo De Sacramento, Minas Gerais para Campinas, São Paulo Essa decisão entre em vigor após 10 dias da sua publicação A Querindo 600 teve decisão Supas 1087 Deferido para modificar a prestação do serviço Com a implantação da linha Maringá-Paraná, Tupã, São Paulo Prefixo 09-0550-00 Com as sessões de Maringá e Londrina-Paraná Para Assis, Marília, Pompeia e Tupã, São Paulo A empresa Contígio de Transporte também teve decisão Supas 1088 Deferida pela ANTT Com a implantação das sessões indicadas na linha Guanambi, Bahia, São Paulo, Capital Então confirmando aqui Guanambi, Bahia para Montes Claros, Minas Gerais Janaúba, Minas Gerais e Espinosa, Minas Gerais Pindaí, Bahia para Montes Claros, Janaúba, Espinosa, Minas Gerais e São Paulo, Capital Urandi, Bahia para Montes Claros e Espinosa, Minas Gerais De São Paulo, Capital para Monte Azul, Minas Gerais e Mato Verde, Minas Gerais A Entran também teve decisão deferida pela ANTT Através do Supas 1090 para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Teoflotone, Minas Gerais e São Paulo, Capital Prefixo 06-0556-00 As sessões de Taubaté, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo E São Paulo, Capital para Caratinga, Governador Valadares, Leopoldina e Muriaé Ambas em Minas Gerais Então está aí pessoal as autorizações da ANTT Espero que vocês tenham gostado da matéria Vou deixar aqui embaixo do vídeo o link da matéria Porque tem outras informações lá, outras autorizações da ANTT Meus agradecimentos ao portal diário do Transportes Que nós utilizamos como fonte da matéria Um abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se vê Tchau pessoal